Eu encanei com mais conforto e transformei o meu banho. Eu encanei com mais praticidade e transformei o meu churrasco. Eu encanei com mais eficiência e transformei o aquecimento da piscina. Eu encanei. Eu encanei. Eu encanei. Com gás é gás natural encanado. Você encana e sua vida se transforma. Não é só gás, é com gás. Eu encanei.